A Abelhinha Zangona de Mari Barbosa Era uma vez uma abelha amarelinha com listas pretas que era muito, muito zangada. Ela era tão zangada, mas tão zangada, que as outras abelhas lhe deram o nome de zangona. Olha lá a abelhinha zangona! Ela se zangava com tudo. Mesmo na primavera, quando o sol brilhava forte no céu e todo o jardim se enfeitava de flores, zangona reclamava. O sol está muito quente! As flores são muito coloridas! Hum, que dor nas costas! Meu pote de mel está muito pesado! Hum, eu quero mesmo é ser como a joaninha, ter bolinhas pretas ao invés de listras! Zangona reclamava o tempo todo! Um dia, zangona estava voando distraída pelo jardim e, como sempre, estava reclamando. E ela não viu a roseira bem na sua frente e ficou presa entre os espinhos. Por mais que pedisse ajuda, ninguém podia ouvir, porque a roseira ficava num canto do jardim. Zangona ficou lá o dia todo, presa, embaixo das folhas, sem poder ver o sol ou voar e fazer mel. Zangona ficou muito, muito zangada. Zangou tanto que se cansou. Já no fim do dia, uma joaninha cheia de bolinhas pretas passou por ali e viu zangona presa. Ela chamou outras joaninhas amigas e, juntas, tiraram zangona de lá. A abelhinha zangona ficou muito feliz e agradeceu muito as joaninhas. A abelhinha foi para casa dormir e pensou muito no que aconteceu. É, pensando bem, eu tenho muito a agradecer. No outro dia, a abelhinha já acordou feliz e agradecendo. Zangona viu quanto era bom voar, ver as flores, sentir o vento e carregar mel. E nunca mais reclamou. Zangona agora era uma abelhinha feliz. Fim, até mais.